Música Duas das seis vítimas do acidente aéreo foram enterradas hoje aqui na capital. O dia foi de despedidas e homenagens. No velório do piloto da aeronave, familiares e amigos lembraram do sonho de criança do comandante João Jerônimo. Ele desde criança ele quis ser piloto, o pai dele é mecânico de avião. E as brincadeiras dele toda era dizer, eu vou ser piloto, eu vou ser piloto e foi. Ele era um bom piloto. O piloto que conseguiu jogar a aeronave para uma área de mata e evitar mais mortes era esportista. Faixa preta em jiu-jitsu. Meu sobrinho era um menino muito bom, bom filho, bom amigo, boa esposa e a esposa dele, bom pai. Os velórios das seis vítimas do acidente aéreo foram marcados pela comoção e homenagens. Na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas, durante o velório do geólogo Fred Cruz, os familiares disseram que o que ficou foi um legado do ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para o povo amazonense. Não do Fred Cruz que dava palestra para vários generais de exército ou para várias classes, mas para o Fred Cruz que levou os olhos da lei, a luz da lei aos povos menos esclarecidos, aos povos, aos ribeirinhos. O Fred tem sido um dos maiores estudiosos de geologia, uma grande perda, para mim, para o meu povo. Fred era geólogo do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Amazonas. Os corpos de duas vítimas foram para outros estados. Jefferson Jansen, dono de uma madeireira em Novaripuanã, no interior do estado, foi para Coritiba, no Paraná. O funcionário dele, o engenheiro Henrique Neto, foi levado para o Mato Grosso. Já os corpos de Juan Lemos e Annalice Lemos, pai e filha, vão ser enterrados em Novaripuanã, o destino do avião que caiu ontem na zona centro-sul de Manaus. Na madrugada de hoje, Carmen Alves de Souza, de 39 anos, morreu afogada nas proximidades da Praia da Ponta Negra, no Rio Negro. O caso foi durante um show em um hotel na zona oeste da capital. Segundo testemunhas, a vítima foi encontrada boiando no Rio Negro. Os bombeiros ainda tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Um homem morreu depois de um deslizamento de terra em um terreno, em uma obra no Parque 10, na zona centro-sul da capital. Um outro trabalhador ficou ferido. A obra estava embargada pelo Implube, mas mesmo assim, os trabalhos continuavam. Foi por volta de uma e meia da tarde. Cerca de oito homens trabalhavam no local. Dois deles ficaram soterrados. O ferreiro Raimundo Nonato, de 37 anos, saiu com várias fraturas e foi encaminhado ao 28 de agosto. Manuel Alcântara, que iria fazer 40 anos agora no dia 15, demorou a ser encontrado. Foram duas horas de buscas pelo corpo do também ferreiro. Ele foi retirado sem vida. Nós fomos acionados por um soterramento de duas pessoas. Inicialmente, nós não sabíamos se estavam vivos ou não. Chegamos aqui, nos deparamos com uma que estava pela metade soterrada e outra que estava totalmente. Tiramos a primeira convida e a segunda, infelizmente, um óbito aparente. Segundo o Sindicato da Construção Civil, a obra estava embargada pelo Implube. Mas mesmo assim, os trabalhos continuaram no local. A prefeitura vai ter que entrar aí para verificar a situação da pista de rolamento, que ainda está com risco de deslizar. Mas só que a gente tem que aguardar ainda a perícia, liberar o local para a gente poder trabalhar. Essa obra estava embargada. Os moradores da área disseram que já houve outros deslizamentos. Hoje, agora, meu dia, em volta de uma hora da tarde, eu estava almoçando aqui no meu prédio. A minha janela dá de frente para a obra. Quando eu escutei, foi o estrondo. A terra desabou tudo e soterrou duas vítimas, dois trabalhadores que estavam aí na obra. Isso é uma tragédia que já estava avisada. Isso era uma tragédia que já era esperada. Toda a vizinhança, todos os prédios aqui em volta já sabiam que isso ia acontecer. Porque cada chuva que tinha era um pedaço que desabava. A Defesa Civil interditou a Avenida Perimetral porque é a risco de desabamento. O proprietário do local não se pronunciou sobre o caso. A outra vítima do deslizamento, Raimundo Vieira da Silva, sofreu um trauma na mandíbula e também machucou a perna direita. Raimundo passou por exames e deve ser operado ainda hoje. Sobre o acidente, a Prefeitura informou que vai acionar a polícia para investigar as responsabilidades de Eliane Segri de Lacerda Bezerra e Antônio Carlos Lapas Bezerra, proprietária e responsável técnico da obra, uma vez que eles não tinham cumprido as exigências impostas pela Prefeitura. E hoje os preços dos combustíveis estavam mais caros nas bombas. Os motoristas reclamaram do valor do litro da gasolina. Hoje quem aproveitou o feriado para pegar a estrada teve que abastecer o carro. E o motorista sentiu no bolso. É que muitos postos já reajustaram o valor dos combustíveis. Neste aqui, na saída da ponte sobre o Rio Negro, o litro da gasolina está R$ 3,99. É difícil, difícil mesmo, muito caro, muito caro mesmo. Como foi anunciado no início da semana, o aumento foi de 8% para a gasolina e 9,5% para o diesel. Neste posto na Constantino Nery, o litro da gasolina estava R$ 3,98. Já neste aqui, na Avenida Brasil, R$ 3,75. E os postos cobram tanto, outros postos cobram tanto. De vez de nivelar, para ela tudo não dá certo de maneira nenhuma. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, o preço da gasolina ainda deve passar dos R$ 4,00. O reajuste que foi dado pelo governo, a gasolina ficaria entre R$ 4,15 e R$ 3,95. Esse é o parâmetro que vai acontecer. E nós temos gasolina aditivada, nós temos gasolina plus, nós temos gasolina comum. Com o reajuste na casa dos R$ 12,00, no litro da gasolina, para encher um tanque de 50 litros de um carro, por exemplo, o motorista vai pagar R$ 6,00 a mais. Para não ficar ruim, né? Que a gente trabalha, ganhar pouco e precisa do carro, né? Com o aumento do diesel, o preço também teve reajuste. O diesel deve ficar entre quanto? R$ 3,37 a R$ 3,29, R$ 3,30. É provável que nos próximos dias, todos os postos da capital estejam com preços reajustados. É que os donos têm aumentado os valores conforme o reabastecimento dos reservatórios. Agora o esporte começou ontem na Arena da Amazônia, o torneio internacional de futebol feminino. Na abertura da rodada, a Itália venceu a Rússia por 3 a 0. Depois foi a vez do Brasil entrar em campo e olha, as brasileiras fizeram bonito. A segunda partida foi entre Brasil e Costa Rica. Antes, teve um minuto de silêncio em homenagem à Chapecoense. O jogo parecia ataque contra a defesa. A seleção brasileira controlou a partida desde o primeiro minuto. As meninas do Brasil foram pacientes. Pressionando as adversárias, nos 25 minutos, Andressinha recebeu passe. Depois do escanteio, chutou de fora da área. Brasil 1 a 0. E não demorou para o Brasil aumentar. Três minutos depois, a lateral Fabiana cruzou na medida para Tamires. Livre de marcação, cabeceou e foi gol. O terceiro gol saiu nos acréscimos. Formiga, a grande formiga, que está se despedindo da seleção, cruzou de cabeça. Gabi marcou outro gol. O segundo tempo começou com o Brasil em cima das adversárias. Antes dos dez minutos, o placar já apontava 5 a 0. Aos dois, Tamires cruzou na área e Gabi, mais uma vez, marcou de cabeça. Depois foi a vez de Bia roubar a bola, invadir a área e tirar da goleira rival para fazer o quinto do time Canarinho. A nova seleção brasileira queria mais. O time aumentou aos 28. Bia recebeu passe açucarado de Fabiana e, com frieza, tirou da goleira rival. E o jogo terminou assim. Brasil 6, Costa Rica 0. Eu acho que foi, além do resultado, eu acredito que foi um jogo vistoso. Acho que a torcida gostou do que viu. Nós temos muito que evoluir. Mas eu acho que, pelo primeiro passo, foi um passo bem consistente. A gente tem que continuar nessa linha e continuar trabalhando. A gente tem essa mentalidade de que todos os jogos serão difíceis e a gente tentou impor o nosso ritmo. Eu acho que os gols foram acontecendo naturalmente. Acho que a gente teve a paciência, porque a gente sabia que elas iam ficar tocando a bola lá atrás. E a gente soube esperar o momento certo e atacar com velocidade e os gols foram acontecendo. A próxima rodada vai ser no domingo, às duas e meia da tarde. Se enfrentam Costa Rica e Itália. Depois, é a vez de Brasil e Rússia. Por hoje é só, mas você não esquece que o Jornal Em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo que aparece agora no seu vídeo e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal Em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.